Oi, pessoal! Boa tarde pra vocês. Aqui ainda é bom dia, né? Agora vai dar umas 9 horas da manhã, mas eu acordei umas 10 pra 6, fiz um chá, fiquei ali na minha cama lendo um livro. E deixa eu mostrar pra vocês o livro que eu tô lendo, gente. Tô lendo ele em espanhol, porque eu não achei ele lá no Amazon, né? Aqui no Kindle, pra poder ler ele em português. E é um livro assim... Ai, gente, queria tanto encontrar ele em português, porque tem algumas coisas aqui, sabe? Que eu tô meio que boiando nas palavras. Chama A Última Flecha. Nossa, parece ser um livro assim... Muito bom! Tô vendo que vou ter que comprar o livro físico, porque não encontro ele aqui no Kindle em português. Enfim, já abri a casa toda. Agora eu vou lá tomar o meu café da manhã, pra poder dar uma ajeitadinha aqui na casa. Hoje eu quero ver se eu consigo lavar o meu banheiro, passar um bom aspirador aqui na casa e cuidar do piso. Mas já abri a casa toda, gente, pra poder circular aquele ar bem gostoso. Já falei com vocês, né? Inverno, a gente tem que abrir a casa toda. Eu sei que tá frio, mas sabe o que você faz? Se agasalha, porque o ar precisa circular pra gente não ter esses problemas respiratórios, né? Eu tenho o hábito de abrir a casa toda, ao contrário do Vitor, que quando tá em casa sai fechando tudo. Ele fala assim... Ai, tá frio, fecha essa janela. Então eu aproveito que ele trabalha durante o dia pra poder abrir a casa toda, porque eu não sei o que acontece que o ar sai fechando tudo. Eu fiz outro dia aquela batata doce roxa e sobrou metade dela, gente. Vou terminar com ela aqui agora, vou secar ela. Vou fazer também um ovo. Deixa eu ver como é que estamos aqui, ó. Vou fazer um ovinho. Eu tomei um chá, não tô com vontade de tomar nada, não. Na verdade, eu nem tô com tanto apetite assim, sabe? E olha lá, já são dez pras nove. Não sei onde foi parar meu apetite hoje. Vou dar uma corzinha pra esse ovo aqui, porque ele não ficou tão bonitinho assim, não. Eu devia ter colocado ali a hora que eu mexi, eu esqueci. Meu café da manhã vai ser só isso aqui, gente, porque eu tô com pouco apetite. Eu vou dar uma corzinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fui tirar só agora de manhã duas marmitinhas. O Vitor vai comer no trabalho dele. Hoje eles vão fazer uma feijoada lá. Aí tinha marmitinha pronta aqui. Falei, quer saber? Vou fazer marmitinha pra eu e Duda. Cuido da casa de manhã. E à noite eu fico livre, né? E eu tô precisando fazer compra aqui pra casa. Só que o que que acontece? Eu quero limpar essa geladeira antes. Tô comprando até tudo picado. Quebrei o copo aqui na hora da faxina. Aquela bem desastrada. E agora eu tenho que esperar desocupar alguma caixa aqui pra eu poder jogar esse copo, né? Esse vidro quebrado. Por isso que eu deixei ele aqui no cantinho. Agora já são 1h32 da manhã agora que eu vou almoçar. E eu tô com fome, viu? Olha, hoje nós temos aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Deixa eu... Peraí. É porque sai daqui tão quente. Mas olha. Vamos lá, ó. O que que teremos aqui hoje? Couve. Abobrinha. A couve tá ali debaixo da carne, tá? Ó, bife acebolado. O que que eu faço, gente? Eu corto ele em tira que fica mais fácil. Aí aqui tem couve, ó. Tá vendo? Arroz, feijão e abobrinha. Hora da sobremesa. Vou comer aqui uma fatia de abacaxi que tem vitamina C. Vou fazer uma janta lá em casa e vim no mercado comprar aqui alguns ingredientes e algumas besteirinhas também. Cerveja pro marido que ele pediu. Vou fazer, gente, fricassei. Quero fazer também canjica doce em alguns lugares. É conhecida como mugunzá, né? Ai, que beleza, gente. Olha só o preço do quilo do tomate. Não tá tão barato assim não, mas vou levar pra fazer muito. Ai, vou levar um pouquinho desse feijão vermelho também pra poder experimentar. Comprei alguns ingredientes pra poder fazer pizza, hambúrguer. Duda tá de férias, né? E algumas coisinhas que eu estava precisando aqui em casa, tá? Comprei aqui creme de leite que eu vou fazer fricassee agora mais tarde. Mussarela que eu vou usar no fricassee, na pizza. Acho que no fricassee e na pizza, gente. E tem uma parte aqui que eu sempre deixo pra poder fazer sanduíche. Esse cheddar aqui que o Vitor gosta de colocar aí no hambúrguer. Eu também gosto, mas eu tô evitando, né, comer queijo. Não consegui tirar o queijo totalmente. Tô indo muito devagar porque eu estava sofrendo tendo que cortar o queijo totalmente. Comprei aqui manteiga, requeijão pra poder colocar na pizza, que eu vou fazer de pizza de frango. Aproveitar que eu vou fazer o fricassee, vou tirar um pouco do frango dali pra poder rechear a nossa pizza. Mais requeijão aqui pro fricassee. Dois litros de leite de saquinho. Inclusive, teve uma moça que falou assim, Gi, por que que você usa, né, leite vegetal? Uso leite vegetal porque eu não confio nesses tipos de leite, gente, que a indústria fabrica. Eu não tô falando da marca não, tá? De caixinha, então, é algo assim que eu não vou falar nunca, não, que eu não gosto de falar nunca na internet, né? Até porque o mundo não gira, né? Ele capota, mas... Eu não gosto de leite de caixinha, tá? Não é condenando leite de vaca, tá? Porque a vaca fornece algo ali muito legal, nutritivo, né? Porém, a indústria acaba sacaneando tudo que tá ali. Então, assim, eu evito comprar, sabe, leite assim de caixinha. E acabo também não comprando de saquinho, porque uma vez eu li até uma reportagem da adulteração de leite de saquinho, sim. Então, gente, não é nem por conta do leite, leite da vaca, tá? É por conta da indústria. Aqui eu comprei filme PVC. Aquele papel que é tipo papel manteiga, que não deixa agarrar comida, ó. Tem essa marca aqui, tem uma outra também que eu até gosto, porque ela é sempre mais barata, mas não tinha dela. Ó, aqui tem tomate, tá? Um pouquinho de alho e cebola pra poder fazer molho. Comprei lá, vocês viram o preço do tomate, gente? Não tá tão barato não, mas tá dando, né? Aí lá também na lojinha, eu peguei um pouquinho daquele feijão pra poder ver se ele cozinha rapidinho, pra ver se é um bom feijão e eu comprei também, cheguei a comprar lá no mercado. Olha, aqui tem alguns biscoitos. Ó, aqui em casa consome-se muito aquelas batatinhas, né? Então, tô querendo substituir. Assim, a hora que quer beliscar alguma coisa, o biscoito polvilho, que acaba sendo mais saudável do que a batata. Aqui tem pão de hambúrguer, que eu gosto dessa marca aqui, ó, pra poder fazer. Só que o Vitor acha ele muito, assim, crocante e eu gosto justamente porque é crocante. Aí aqui tem um, eu vou ver se eu faço esse final de semana e acabei comprando esse pra ele, pra do Oda. Porque ele prefere esse. Comprei um abacaxi. Eu gosto de abacaxi, gente, por dois motivos. Um é porque ele decora ali a minha fruteira, eu acho que fica muito bonito. E outro é que eu utilizo pra fazer suco, suco verde, como ele também forma de sobremesa após as refeições. Então, assim, eu sempre compro ele dessa forma. A hora que ele tá bem maduro, eu já corto ele ou congelo ou utilizo dessa forma que eu falei pra vocês. Aqui tem uma cerveja pro marido. O marido gosta muito de cerveja aí. Pô, tô comprando sempre picadinha, assim, porque o Vitor tá diminuindo, sabe? Eu consumo... Já bebia pouco, né? Agora, só quando eu faço uma pizza ou quando visito alguma coisa. Ó, comprei aqui mais feijão vermelho. Então, canjica aqui, a gente chama de canjica branca, né? Aquela famosa canjica doce ou menos água. Eu já vou separar ela aqui pra poder colocar de molho pra fazer mais tarde. Aí, eu aproveitei, ó, pra poder comprar leite condensado. Milho, pra poder fazer o... Ai, gente, o fricassê. Ketchup, mostarda. Canela em pau. E aqui uma batatinha pália por conta do fricassê. Essas foram as minhas comprinhas. E aqui, gente, tem mais ou menos quase 300 reais de compra. Olha, no primeiro mercado, R$193, no segundo, R$62, e lá no mercadinho, R$35, não é brinquedo, não. Eu preciso entrar pro banho, porque já já eu vou atender, mas eu quero deixar a janta mais ou menos arrumadinha, gente. Ainda vou lavar o banheiro no banho. Vai vendo isso aí, ó. Vou abaixar aqui o fogo. Eu vou fazer aqui o meu frango desfiado, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de azeite pra iniciar aqui o processo. Olha, eu vou colocar aqui o meu peito de frango, que eu piquei ele. Tá sem tempero, vou temperar ele aqui agora. Eu piquei ele, porque aí pra cozinhar vai ser uns 10 minutinhos só. Hoje eu não tô com muito tempo, não. Olha, aqui agora a gente vai acrescentar... Aqui tem uns 4 dentinhos de alho. Agora a gente capricha aqui na cebola, ó. Depois ela vai ser triturada ali no liquidificador. Você pode colocar ela assim, mas em contato com todo o frango, né? Pra ele poder pegar tempero. Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho da minha pimentinha do reino. Vou acrescentar só um pouquinho, porque logo em seguida eu já vou vir com esse temperinho aqui, que também é apimentado, tá? Ó, tempero é esse daqui, tá bom? Que eu comprei com a casa da Diana. Ele é ótimo pra grelhados. Vai colocar a pimentinha do reino, coloca um pouquinho também de açafrão, que contém curcumina, né? Açafrão ou cúrcuma. Contém curcumina, que é anti-inflamatório. E agora a gente vem aqui, ó, com o nosso sal. Qualquer coisa a gente corrige depois, tá bom? Olha, aqui no cantinho da panela, a gente acrescenta aqui a nossa água até cobrir o frango. A gente vai precisar, tá? Do caldo desse frango pra poder preparar o nosso fricassê. E agora, meu amor, é 10 minutinhos depois que pegar pressão. Já desfiei o nosso frango e todo aquele caldo, gente, que tava lá. Tipo, esse braço da Duda não tá atrapalhando, tá bom? Todo aquele caldo que tava lá eu trouxe aqui pra nossa panela juntamente com a cebola, aquele tempero, tudo, tá? Agora eu vou acrescentar aqui, ó, o nosso milho. Aqui tem uma caixinha, em torno de uns 350 ml daquele caldo. Agora, 200 gramas de 250, tá? Eu fui colocando no olho por conta do caldo. Ainda bem que a pessoa tem um liquidificador sobressalente, né? Porque eu fui bater lá, gente. O liquidificador não bateu, tá? Então agora é só a gente triturar tudo aqui, ó. Nosso frango já está desfiado. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, dois tomates picados em cubos sem semente. Toda a nossa preparação do liquidificador. Agora a gente mistura tudo aqui. Já separei também, gente, um pouquinho do... Desse peito de frango, né? Que eu desfiei pra poder fazer uma pizza no final de semana de frango com catupiry. É aquela coisa, né? O bom de montar cardápio é isso, né? Você enxerga lá na frente o que você vai precisar. Ó, vou provar aqui pra ver se eu preciso corrigir o sal, tá? Mas eu acho que eu não vou precisar não, porque eu aproveitei todo aquele caldo, né? Olha, gente, ele começou a ferver, eu já vou passar ele pra minha travessa. Por quê? Eu gosto de servir fricassê de frango com arroz. Então esse caldinho aqui de milho com queijo, ó, fica muito gostoso pra poder servir junto. Então eu não gosto que ele seca muito, tá? Agora a gente ajeita ele aqui, ó. Agora a gente adiciona aqui mais queijo. Mineiro ama esse prato por conta disso, gente. Vai bastante queijo, ó. E já está tudo cozido. Agora a gente só precisa derreter esse queijo aqui. Vou trazer aqui, ó, pra função grill, só pra isso. É coisa de cinco minutinhos. Olha, geralmente quando eu vou comprar batatinha palha, eu compro pelos ingredientes, né, ó, batata, óleo vegetal e sal, pela cor dela. Geralmente eu gosto daqueles pacotes transparentes que a gente consegue enxergar a batata, né? Não gostei dessa aqui não, gente. Achei ela tão escura. Eu gosto daquelas mais clarinhas. Mas não tinha tantas opções lá no mercado. Então como ela veio fechadinha, ó, já estou abrindo aqui pra você ver como é que ela é, tá? Não volto a comprar dela mais não, porque eu achei muito escura apesar dos ingredientes ser bom. Agora é só, gente, caprichar aqui na batatinha palha. Tá vendo, gente? Essa batatinha não é tão bonitinha, né? Ó, certifique que toda ela tá com batatinha. Vou servir pra duda, gente, porque eu vou entrar em consulta agora. E eu não gosto de comer correndo, né? Ó, crocância. Eita, vamos cortar esse queijinho. Olha, não gosto de ir. Olha só isso, gente. Aproveitar esse caldinho, hein? Achei que não ia dar tempo, gente, de tomar banho e lavar esse cabelo, meu Deus. Eu comprei um produtinho dessa linha aqui, ó, só um minutinho que eu vou pegar pra vocês. Olha, da Vela, é uma linha profissional. Aí eu comprei um shampoo, o condicionador, que é esse aqui que ainda tá no meu quarto, porque o meu ainda não acabou. E um creme de tratamento. Sabe aquela pessoa que trabalha muito e não tem tempo de gastar? Então, gente, até gastei, né? Com uns produtinhos bons pro cabelo. Hoje que eu fui fazer a hidratação lá debaixo do banho, deixa cinco minutinhos, sabe? O cabelo sai de lá, ó, muito, muito, muito sedoso. Gostei, eu já tinha experimentado uma vez, a outra vez que eu fiz luzes, mas como eu não dei continuidade com as luzes, acabou o potinho, né? E eu não voltei mais a comprar. Aí agora, aí agora que eu mudei a cor do cabelo de novo, vocês estão vendo que eu não pentei o cabelo? Eu vou fazendo assim, ó. Agora que eu mudei a cor do cabelo de novo, eu voltei pra essa linha e comprei também, gente, esse produto aqui, ó. Que é um produto maravilhoso, segundo a moça que me vendeu, né? Eu ainda não posso falar muita coisa dele, porque eu pedi pra ela é... Como é que fala? Ele até tem essa função também de proteger, né, do calor. É protetor térmico. E aí eu pedi pra ela um protetor térmico, ela me ofereceu esse daqui, disse que ele vendia bastante, não foi tão baratinho. E aí eu acabei trazendo e hoje que eu vou usar. Eu não sei se é... Ai, é um spray, né? Ó. Gente, o negócio tá tão novo. Nossa, mas o cheiro, vocês não têm noção do que é o cheiro disso aqui. Ai, gente, mas olha, eu acho que eu... Ah, não, aqui, ó. É um creminho, tá vendo? É um creminho, não tem nada líquido aqui. Eu achei até bom ser um creminho, por quê? Tava escapando. Nossa, gente, eu passei muito. O negócio é um pouquinho só. E vocês não têm noção do cheiro disso aqui? Meu Deus. Sabe aquele povo rico, que você chega perto, a pessoa tá bem vestida, tá com aquele perfuminho, assim, de rico? Gente, é esse produto. Meu Deus, se alguém usa, comenta aqui embaixo. Pra poder comprovar isso que eu tô falando. O cheiro é perfeito. Vitor, nossa senhora. Nossa, eu vou esconder, que senão o Vitor vai querer passar naquela careca dele. Que é por isso que eu matei essas coisas aqui no quarto, gente. Que eu falei pra vocês, né? Que uma vez ele... Ele tava usando, gente, até como sabonete, os meus produtos de cabelo. E eu sou enjoada pro produto de cabelo. E fica assim. Gente, que perfume maravilhoso. Meu Deus, fiquei encantada. Nossa. Hum, ó. Vou terminar ele até de passar aqui. Agora, o que que eu vou fazer? E agora, meu amor? Não é porque eu atendo de forma virtual que eu tenho que aparecer bagaçada, né? A gente sai de dona de casa a nutricionista. Eu vou atender com essa blusa aqui mesmo. Só vou trocar aqui a calça. Nesse caso, eu precisar levantar. Não parece que eu tô de pijama? Ó. O cabelo já tá bom. Vou passar aqui alguma coisinha no rosto e já vão. Olha, pessoal. Botei aqui um batom nude. Eu sei que apagou o meu rosto, mas o meu batom está dentro da minha bolsa. Uma corzinha. E a bolsa tá dentro do carro, né? A blusinha tá aqui, ó. Arrumando a cozinha já do jantar. E pronto, gente. A gente partiu atendimento, né? Achei que não ia sobrar fricassê pra mim. Quanto tempo você tá pedindo, Duda? Pra poder comer fricassê? Muito tempo. Muito tempo. Olha, gente. Eu gosto de comer assim, ó. Com arroz. Dez pra sete da noite. A pessoa tá como? Já de roupinha trocada, ó. Pra poder ir lá pra academia. Gente, eu vou maquiada mesmo. Porque eu terminei a consulta agora. Agora, a consulta durou ali mais ou menos uma hora e meia. Eu geralmente não gosto, né? De estipular hora de consulta. Porque tudo depende ali, né? Do nosso bate-papo, né? Eu procuro conhecer, assim, um máximo de vocês aí do outro lado. Hábitos alimentares, rotina. Pra poder me facilitar ali na hora de escrever o plano, né? Então, a consulta acaba sendo um pouco demorada, digamos. Mas, depois, eu acabo gastando menos tempo na elaboração ali do plano alimentar. E é isso. Agora, eu vou lá pra academia. Porque todo dia a gente arruma uma desculpinha, né? Pra não ir. Então, assim. A gente vai vencendo uma desculpa por vez. Eu lavei o meu cabelo. E aí, eu vou tentar fazer um coque aqui. Pra não ficar levando a mão nele toda hora. Meu cabelo tá rico e cheiroso. E tentar uma desculpinha pra cabelo. Ai, gente. Que mole tudo aí. Sai de casa mexendo no celular porque é distraída. Aqui na esteira hoje, eu vou aquecer cinco minutinhos. Hoje, eu não trouxe meu relógio. Ó, esqueci também. Sai bem desconectada de casa, gente. Ó, só pra esquentar o corpo que hoje a gente malha a perna. Hoje, a ficha tá um pouco puxada. Se eu tivesse visto ela em casa antes... Ai, no mínimo, eu teria desanimado de ver. Cabelo, gente. Já soltou, ó. O segredo vai ter que você lavar ele sempre mesmo. Ou cortar ele mais um pouquinho. Mantenha ele aqui, ó. Porque já cresceu bem, né? Ah, e aí fico postando na minha que aja calor. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time. Being so serious. Idiots. Thinking it will matter. Keep me company downtown. Before the clock runs out. And I see my mom wow. I know my mom é rosa. I know my mom. But it goes down to me. Tchau, tchau.